Olá, eu sou o Tiago Lacerda. Sim, sim, como um ator brasileiro, com pequenas diferenças. Eu chamo-me Tiago Lacerda, ele chama-se Tiago Lacerda, ele é um sex símbolo brasileiro. Eu continuo só a chamar-me Tiago Lacerda. Tenho 21 anos, apesar do cabelo gritar 40 e trabalho em contabilidade, não, é mesmo 21 anos, e venho da bonita terra que é o Algueirão. É uma terra lindíssima. E estou aqui, portanto, a fazer na Zonfone, não é? Presto a fazer o casting para a MTV. E é isto. Agora se calhar convém a dizer Zonfone, 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 muitas vezes Zonfone, 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 é isto.